Abertura 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 Vou destruí-lo em apenas um instante. Nem o exército de Atena você conseguiu derrotar. Pound 1. Lutem! Abertura 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 Estou expor. Estou expor. Estou expor. Não, deus. Você não é pai, pai? Lutem. Bela! Round 2. Lutem! É só isso? É meu! Veja a destruição da terra! É só isso? É meu, Máximo! É meu, Pano! É meu problema, é meu! Pesterado! Pesterado! Estou impressionado! Pesterado! É só isso? Veja a destruição da terra! Desculpe! Pega uma destruição da terra! Passe! Pelo queira! Pego! 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 É só isso! É só isso! É só isso! Toma isso! Tolo! É só isso! Tame uma bomba! Tame uma bomba! Já tiro 라는 bombas! Tame uma bomba! Tame uma bomba! me ajuda a se chupir... Eu vou te��os! Não missed! Estou impressionado! Desenvolvido ao máximo! O que é meu? Não tem problema! Não tem problema! Você não é páreo pra mim! Caia nas fendas dimensionais! Triângulo de ouro! Bora daqui! Veja a destruição da minha vida! Não gosto! Round 4! Lutem! Acabou! É só isso! Acabou! Estou impressionado! Desenvolvido! Você é meu! Sou impressionado! Você é meu! Também! Solo! Você é meu! Estou impressionado! Você é meu! Estou impressionado! Estou impressionado! Infernoável Você é meu Infernoável Veja a destruição das estrelas Acabou É só isso Você é meu É só isso Você não é perdo Caia nas penas dimensionais Triângulo de Ouro Hora daqui Veja a destruição das estrelas Acabou Nocate Vencedor Vencedor Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau